One Piece capítulo 974 vem com uma montanha russa jogando todos os fãs no chão quando o traidor é finalmente revelado mas nos elevando ao mais alto patamar de ansiedade quando o trio monstro de super novatos se unem novamente Kanjuru sendo um traidor talvez não seja novidade para muitas pessoas mas como ele conseguiu enganar todo mundo por tanto tempo eu fiz uma linha temporal para você entender tudo explicadinho sobre os planos de Kanjuru quer saber esses segredos? Então se liga eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Ronara com mais um vídeo para vocês como vocês estão espero que todos estejam maravilhosamente bem porque One Piece 974 meus amigos que capítulo foi esse? temos algumas teorias sobre Kanjuru sendo o traidor de longa data que foram muito bem elaboradas e muito convicentes como por exemplo a do grande Marco de One Piece Teorista que foi adaptada aqui em português pelo canal Doce Chapéu de Palha as minhas primeiras apostas durante todo esse auge do traidor ficaram em Shinobu mas as coisas foram afunilando cada vez mais ao ponto de eu mesmo achar que realmente não existia mais um traidor dentro dos detentores temos que parabenizar aqui Oda por conseguir nos enganar e fazer a gente teorizar de diversos personagens como sendo o real traidor mas estou apressando as coisas, vou fazer uma linha temporal básica de Kanjuru para vocês entenderem como realmente foram os seus planos e como ele enganou todo mundo mas antes de eu falar aproveita para escrever se você ainda não inscreveu se que toma galáctico, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações e agora sim vamos falar de One Piece 974 Queria abrir esse capítulo colocando uma curiosidade que talvez você não tenha notado mas as bordas do mangá finalmente voltaram a ser brancas porque nos flashbacks as bordas são todas pretas e você pode até mesmo notar isso abrindo esse capítulo aqui onde temos mais um pequeno flashback que ocorre uma conversa entre Ryori e Denjiro agora chamado Kiyoshiro Bom, Kiyoshiro pede para que ela sempre carregue um pouco de sangue dentro do seu kimono ele diz que Orochi ficará profundamente apaixonado por ela e que caso ele precise separar Orochi e Ryori será pela morte ela deveria aguentar um pouco mais, só mais um pouco a longa espera de 20 anos estava próxima de chegar ao seu fim Eu gosto como Kiyoshiro consegue manter a sua sanidade mesmo depois de tudo o que aconteceu com ele, essa mudança facial talvez você não saiba, mas Kiyoshiro é uma grande homenagem ao sensei de Oda que criou um dos melhores vilões já feitos de todos os tempos Enishi, o rival final de Kenshin em Samurai X Enishi testemunhou a morte acidental de sua irmã nas mãos do próprio Kenshin o que acabou deixando ele traumatizado e em estado completo de choque perpétuo resultando que seu cabelo ficou branco Enishi despreza Kenshin de todo o seu coração querendo nada mais que ele sofra e passe pelo mesmo inferno que ele próprio passou Bom, o plano de Kiyoshiro é fazer Kaido e Orochi pagarem por tudo o que eles fizeram ao Den e aos detentores por isso, por exemplo, ele salvou Orochi lá durante a execução de Yasui Ele tinha um plano de 20 anos para conseguir derrotar os dois Se somente Orochi caísse ali, Kaido entraria em fúria Além disso, Kiyoshiro deve estar sedento para dar o golpe final ele mesmo em direção ao Orochi Bom, em seguida continuamos ainda dentro de um mini flashback onde Orochi e Kaido estão tendo uma conversa Este é o momento em que Orochi descobre sobre o retorno dos retentores após o seu salto temporal E é legal ver Kaido surpreso com os poderes da viagem no tempo Existem algumas teorias desse fruto hoje estar nas mãos de Shanks ou mesmo alguém de sua tripulação E se realmente estivesse, Kaido provavelmente conheceria de fato esse poder Mas voltando aos detentores, a fera pede para pegá-los Mas Kaido quer mantê-los vivos Porque ele tem algo a perguntar diretamente aos detentores Talvez ele queira saber como eles se sentem perdendo o seu mestre O próprio Kaido também perdeu o seu capitão Quem sabe Zebek não foi uma figura muito importante dentro da vida do dragão O Shanks da sua jornada Ou talvez, quem sabe ele quer aprender mais sobre One Piece e o século perdido Ou poderia estar interessado no sonho de Odin Ou quem sabe em seu diário de viagem a Raftel Orochi então começa a nos contar sobre o espião que estava dentro do castelo de Odin Esse traidor nasceu em uma família de atores E acabou perdendo seus pais no palco durante toda a repressão de Oano A caça contra a família Kurozumi O traidor é um descendente direto do assassino de Daimyos O primeiro Kurozumi que deu início ao expurgo do seu clã Quando decidiu envenenar todos os Daimyos Para tentar se tornar Shogun do país Deu ano, mas acabou falhando por conta de Kozuki Sukiaki Após isso, o jovem perdeu seu coração E se tornou uma casca vazia de sentimentos Ele perdeu completamente a sua essência, a sua vida Mas em seu caminho entra Orochi com seu prólogo de vingança Ainda começando Orochi o adotou e pediu ao jovem para atuar e viver como um Kozuki E de fato morrer também desta forma O traidor pela primeira vez há tempos Estava feliz por ter finalmente encontrado uma maneira de morrer Orochi acaba lhe entregando uma Akuma no Mi Para seguir então com o seu plano Aqui a gente passa a entender também aqueles momentos em que Denjiro procurava Oden Para conversar sobre a falta de dinheiro que estava acontecendo dentro de Kuri Orochi ao pegar dinheiro emprestado sempre levava o dobro do que pedia E o traidor viveu uma vida inteira ao lado de Oden Encontrando seu pico total de insanidade Quando por fim aceitou morrer junto dele Mesmo não nutrindo qualquer sentimento Seja por Oden ou seja pelos seus retentores Sua única tarefa era vazar informações Ultimamente Oda tem escrito muitos vilões profundamente perturbados emocionalmente E eu gosto disso Temos por exemplo Geku Moria e o seu medo da perda Que fez com que ele basicamente construa uma equipe de mortos vivos Para que ele nunca mais possa perder alguém novamente Temos Rod Jones um oportunista que usa todas as tensões raciais para progredir seus planos Do Flamingo que perdeu o controle da sua própria vida e sua infância Agora vive obcecado apenas com o controle Dress Rosa é literalmente a sua caixa de brinquedos E ele é o mestre das marionetes Eu não acho que Do Flamingo realmente queria ser rei dos piratas Ou ter o poder de um dos imperadores Ele só queria brincar com a vida das pessoas Temos Big Mom com seus problemas graves de abandono Que a fizeram criar uma Disneylândia infernal Onde você não pode deixá-la nunca Por fim chegamos em Canjurô Um ator emocionalmente imparcial Que imitava e manipulava todos ao seu redor Eu acho que ele teria ficado feliz Morrendo como um retentor Ou morrendo como um traidor Porque ele literalmente não se importa com nada E eu me pergunto aqui a bagunça que o Oda tem reservado Quando por fim mostrar o passado de Kaido E o nosso traidor acaba mostrando a sua verdadeira face Se Canjurô é finalmente revelado como quem traiu toda a aliança samurai pirata Que aí nunca disse a frase que One Piece são os amigos que fazemos na jornada Parece que o jogo virou E os traidores são os amigos que fizemos na jornada Em uma cena sinistra ao meio de uma tempestade E gritos de Momonosuke Para que os seus fiéis retentores não embarcassem em uma viagem Sem volta em direção ao Origashima Temos aquela cara sinistra de Canjurô Extremamente assustadora no meio daqueles trovões e ondas enormes A fúria de Kinemon acaba despertando Ao ouvir a explicação daquele que um dia considerou um amigo E companheiro muito próximo Até mesmo em viagens para salvar Momonosuke Em frenesi Por escutar as palavras de Kanjurô Kinemon decepa sua cabeça com apenas um golpe Kanjurô não bate bem da cabeça Entrar em um pote fervente com Oden e morrer não era nada para ele E como suspeitávamos desde o começo O Kanjurô que está nesse barco não passa também de um desenho Ele sabia desenhar corretamente desde o início O verdadeiro Kanjurô na verdade está na praia E agora mantém Momonosuke como um refém Enquanto Kinemon e os outros apenas observam perplexos Os acontecimentos que vem acontecendo Como a chegada dos navios dos piratas das feras Que foram obviamente informados mais uma vez pelo traidor Onde eles deveriam atacar Primeiro temos que notar alguns fatos curiosos aqui Kanjurô é muito forte Se você notou lá no começo do capítulo Shinobu tinha ficado com Momonosuke E ela não está mais lá Significa que ele atirou da jogada Durante aqueles poucos minutos Kanjurô é realmente um deus dos desenhos Ao conseguir fazer uma cópia perfeita de si mesmo E enganar todo mundo Quem sabe os próprios Numbers não sejam criações da sua arte O que seria de fato incrível Ele é o agente secreto perfeito Sem emoções ou dilemas Viver ou morrer Tanto faz para esse samurai Agora vamos falar um pouco dessa jornada de Kanjurô Para você entender como ele conseguiu enganar todos Após eles chegarem no futuro Primeiro a inspiração real de Kanjurô Vende um personagem da vida real Yamada Emosaku que é um cristão japonês E uma figura muito proeminente Ligada a rebelião Shimabara Embora ele fosse um membro do grupo Rebelde cristão daquela época Ele trabalhou como um informante Direto do shogunato Tokugawa Traindo todos os seus companheiros rebeldes Após a vitória em Tokugawa Sua vida acabou sendo poupada Em resultado de suas informações vazadas Emosaku também é conhecido como um pintor excepcional Kanjurô desenhar mal sempre foi parte do seu papel de atuação Até mesmo para dificultar toda a vida dos seus companheiros de jornada Dada as coisas que atualmente sabemos sobre o traidor E o que ele revelou ao inimigo Temos a linha do tempo de todos os eventos As coisas funcionaram mais ou menos assim Após os retentores terem chegado ao futuro Quando Lady Tokyo os enviou 20 anos A frente Temos o capítulo 920 Com a prova definitiva de que Kanjurô era o traidor E um pequeno painel onde o monstro Akinemon e os outros Aterrissando em um ano 20 anos depois Podemos ver dois pequenos pássaros Horríveis Voando logo acima da cabeça deles Obviamente mandando uma mensagem Para Kaido e para Orochi Temos Jack que aprendeu duas coisas com o traidor Chegar a Zou E o fato de Raizou estar lá Quando isto foi revelado Para a gente a maioria das pessoas Começaram a suspeitar que o Mink era o traidor Mas como Kanjurô tinha essa informação Foi ele que acabou fornecendo esses detalhes O samurai tinha um jeito de chegar em Zou Provavelmente porque o vive card de Inu e Nekumamushi Estava de sua posse Kanjurô sabia que Raizou foi em direção a Zou Acrescente isto ao fato de que sua habilidade Permitiria enviar mensagens E o próprio vive card Utilizando as suas criaturas pintadas Temos aqui o primeiro ponto Da onde a sua traição começou a surgir Bom, ele foi capturado pelos homens de Doflamingo Ele passou as próximas semanas Apenas sentado em uma cela dentro de Dressrosa Ele não foi enviado de volta para Kaido ou Orochi Kaido enviou um exército liderado Por um de seus melhores homens Para conseguir capturar Raizou Mas ele apenas deixou Doflamingo lidar com Kanjuru Doflamingo não colocou Kanjuru na lista de procurados Quando anunciou seus nomes para serem capturados Ele não estava dentre os invasores Em Zou, curiosamente, o animal que Kanjuru desenha Para que eles consigam subir Zunisha, o elefante É um dragão todo torto Mas que lembra muito Kaido em todos os sentidos A primeira vez que o traidor se revelou A primeira vez que o traidor revelou os planos da aliança dentro do ano Poderia ter sido qualquer um Mas já dentro do país Quando houve uma discussão muito calorosa Entre Shinobu e Lao sobre o traidor Adivinhem quem entrou para deter essa briga Óbvio que ele fez isso para interromper o conflito entre seus aliados Mas na verdade Kanjuru não queria que eles chegassem ao fundo Nessa discussão sobre um possível traidor Tivemos entre outras informações reveladas O fato de Ryori estar viva e em Ringo Poucas pessoas foram privilegiadas por terem esta informação Temos Zoro, Kawamatsu, Kinemon, Raizo, Kiko Nojo, Inuarashi, Momo, Tengoyama, Kanjuru E alguns poucos chapéus de palha E através do processo de eliminação As coisas começam sim a funilar para Kanjuru Kanjuru sempre esteve por perto Quando se discutiam planos que foram vazados para Orochi Por exemplo lá no capítulo 934 Temos Kanjuru presente com Shinobu, Robin, Nami e Brook Quando por fim eles falam que deveriam ir para a casa de banho E no próximo capítulo a casa de banho É completamente invadida pelos homens de Hawkins e Drake Kanjuru nem sequer ajudou em nada no país de Wano Todos os outros foram vistos ajudando diretamente a aliança de alguma forma Mesmo a própria Shinobu Mas o pintor viveu seu personagem de forma simplesmente incrível Confundindo todos Mesmo quando todas as evidências apontavam diretamente para ele E é incrível como o Oda pode nos fazer sentir tão bravos em apenas uma página E nos deixar super feliz em outra Um capítulo que brinca muito com suas emoções No meio do caos eis que surge o trio monstro dos super novatos a bordo dos seus navios O Sunny, o Polar Tang e o Victoria Punk Que aliás se você quiser saber mais sobre os navios dos super novatos Eu já fiz um vídeo com todos os detalhes deles E deixo aqui no card para você dar um confere Bom, o trio faz uma entrada nada sutil Disparando seus canhões em direção aos piratas das feras Para o nosso delírio Quem viu meu vídeo anterior deve se lembrar Que eu disse que deveria acontecer uma guerra naval sem precedentes Eu não queria dizer para vocês Mas o Oda me mandou por zap essa mensagem aqui Para deixar a primeira mão para vocês Mas afinal se você está no mar Você deve lutar como um verdadeiro pirata Que quadro magnífico meus amigos Desde o capítulo 504 Que terminou com Kid, Lau e Luffy lutando contra os fuzileiros navais Esperamos esse reencontro Nada mais nada menos que quase 12 anos depois Temos finalmente essa formação E o mais legal aqui é que de não se importando com quem está na sua frente Pode ser um navio, pode ser um samurai Ele vai afundar Qualquer um que entrar na frente Que entrar em seu caminho O Sunny também está inteiro O que nos diz que parece que o que eu disse também no vídeo anterior Começa a fazer sentido Frank pode ter antecipado e construído uma réplica Para deixar no lugar do original E agora o que eu mais fico curioso É como o Luffy vai encarar a traição de Kanjuro Eles certamente não vão acabar se enfrentando Mas Luffy vai ficar irado com toda essa perspectiva Olha que interessante Kanjuro traiu Oden e seus detentores Para consegui-los destruir Mas no outro lado temos Denjiro, agora Kiyoshiro Que vai trair Orochi E buscar a sua vingança As cartas estão na mesa E parece que aquela guerra prenunciada Como sendo muito maior Que Marineford Começa a tomar forma Isso é One Piece É isso galera Que capítulo fenomenal Fala a verdade Eu só consegui ficar com mais raiva do Kanjuro Ao mesmo tempo que eu entendo Porque não podemos de fato culpar a sua criação O que ele se tornou Ele foi um garoto que foi caçado Simplesmente por culpa dos seus antepassados Ok? Mesmo assim não justifico o que ele está fazendo agora E eu não sei se de fato ele vai morrer Pode ser que acabe tendo uma reviravolta nisso tudo Ele acabe relembrando todos os momentos que viveu com Oden E esses sentimentos despertem dentro dele E volte a ter um coração um pouco mais quente E não esse coração gelado O que você achou desse capítulo? Faz um review e deixa aqui embaixo Eu quero saber a sua opinião É isso Espero que vocês tenham gostado Vamos ver se a gente faz uma livezinha aí amanhã Então é isso Se você curtiu deixa um like Compartilha Chama os amigos aqui pro canal Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui Tchau 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 Tchau